Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Os últimos episódios de violência na Vila Cruzeiro vêm afetando o transporte público que atende a região aqui de Porto Alegre. Então, para conferir o clima nos coletivos que circulam por aquela área de Porto Alegre, a nossa equipe de reportagem embarcou na Linha Santa Tereza e conversou com seus usuários. A nossa viagem começa às 7 horas da noite. O destino, a Vila Cruzeiro, um dos pontos de maior tráfico de drogas da capital. Mas eu não estou sozinho. Comigo, a freguesia do 244, ou se preferir, da Linha Santa Tereza. Você foi vítima de violência? Graças a Deus, no ônibus não. No ônibus eu não presenciei, espero nunca presenciar, né? Mas já sofri, sim, violência no bairro, né? Já fui assaltada, inclusive na porta do meu prédio. E a situação está bem complicada. Do ponto de partida no centro até a linha final no Morro Santa Tereza, são cerca de 30 minutos. Tempo para se bater um papinho com meus colegas de banco. Eu pego até mais aqui, até o Estádio Olímpico ali só. E a senhora acha seguro andar de ônibus, seguro andar com essa linha? Bom, até onde eu vou, eu sei que é, né? Agora, dali para frente. A senhora fez uma cara que me parece que não acha seguro. Dali para frente, eu não sei dizer, né? O senhor acha seguro andar de ônibus aqui em Porto Alegre, essa linha de ônibus especificamente? Ah, eu acho, né? Por causa que eu moro lá no Morro Santa Tereza, eu já trabalho todo dia, dependo do ônibus, né? Para trabalhar. Eu acho seguro, mas aqui tem muita gente que acaba estragando. Hoje no coletivo, o que impere é a tranquilidade. Bem diferente do clima da sexta-feira passada, quando um ônibus dessa mesma linha foi incendiado. Seis pessoas se feriram e três tiveram que ser hospitalizadas. A polícia acredita que o ataque esteja ligado à disputa pelo tráfico na região. Mas apesar do incêndio da semana passada, provocado por criminosos, a maioria dos passageiros com quem a gente conversou aqui dentro se disse segura ao andar de ônibus. É claro que alguns têm as suas próprias normas de segurança. Procurar sentar mais no meio, mais próximo do cobrador, não sentar no fundo, né? Ou procurar ver quem é que está na tua volta, né? Com quem a gente se acha mais segura. Este passageiro foi um dos únicos que reclamou da insegurança. Ele já foi vítima da violência. Assaltaram o ônibus e eu estava dentro. E levaram muita coisa? Não, só celular e dinheiro. E num momento como esse, que o Estado vive essa insegurança toda, como tu acha que as pessoas devem se comportar dentro de ônibus, nas paradas de ônibus? Tem que ter mais atenção e contar com a sorte. Não tem o que fazer. O ataque da última semana não foi o primeiro sofrido por um ônibus da empresa STS. Só neste ano, oito já foram queimados. Mas se a maioria não reclama do trajeto, reclama é da falta de segurança nas paradas de ônibus. E é isso que a gente vai conferir agora. Quase não tivemos sorte. Com paradas vazias, tudo indicava que nós não iríamos encontrar ninguém. Mas este estudante foi a nossa salvação. Estou sempre atento. A mochila sempre anda assim, né? Sempre segurando ela. Então olho para os lados, olho para trás. Estou sempre me cuidando, né? Porque o perigo está sempre por aí, né? O aumento do efetivo da Brigada Militar na região por tempo ineterminado é uma das medidas do governo para conter a violência. Em uma reunião ontem, entre os executivos estadual e municipal, a situação na Vila Cruzeiro foi mais uma vez discutida. O prefeito José Fortunati sugeriu uma ação conjunta envolvendo o governo federal, estado e município como alternativa para contornar a situação emergencial. Eu estou convencido que nós temos que ter um apoio às ações da Brigada Militar. A Brigada Militar, sem dúvida nenhuma, ela faz um trabalho importante. Eu conheço o seu planejamento. Mas temos que ter, o que eu disse na sexta, eu vou repetir, um choque de segurança. O governador José Ivo Sartori disse que confia na ação da Brigada Militar e reforçou que a ação desenvolvida desde ontem vai trazer normalidade à rotina dos moradores da região. Mudanças e algumas coisas já foram resolvidas. Resolvidos vão continuar operando da mesma forma que sempre foi feito em todos os lugares, em todas as ocasiões. Eu acho que a Brigada está cumprindo um papel muito importante numa área que é muito disputada. A gente volta a falar sobre a violência na Vila Cruzeiro ainda nesta edição. Esta manhã, a empresa pública de transporte e circulação bloqueou por 90 dias a circulação de ônibus na Avenida Bento Gonçalves, no trecho entre as ruas Sivaldo e Paulino Azurenha, no bairro Partenon, aqui na capital gaúcho. O motivo é o início das obras de qualificação do piso do corredor de ônibus. Os coletivos estão sendo enviados para as vias laterais, onde ficarão provisoriamente localizadas as paradas. Agora vamos falar de IPVA. De uma frota superior a 3,8 milhões de veículos que pagam o imposto, mais de 440 mil estão circulando com ele em atraso. Hoje, equipes da Receita Estadual realizam operações de verificação em Porto Alegre e mais 13 cidades. No final de agosto, a parte não paga do tributo chegava a 268 milhões de reais. Uma sonegação de menos de 6%, levando em conta a arrecadação prevista de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O proprietário do veículo que for flagrado nas barreiras terá gastos que vão além de colocar em dia o tributo. A infração é gravíssima, com multa superior a 190 reais. Além disso, o inadimplente precisa arcar com os custos do guincho e do depósito do Detran. A terça-feira será de temperaturas agradáveis no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ter máxima de 24 graus nesta tarde. O sol aparece entre nuvens. Assim como em Novo Hamburgo, faz 25 graus. Máxima de 25 e tempo seco também em Tramandaí, no litoral norte. A CPI das próteses gaúcha poderá pedir a exumação do corpo de uma mulher que morreu após passar por cirurgias na coluna. A comissão investiga médicos suspeitos que realizaram operações desnecessárias e também de receberem comissão de fabricantes de próteses. Maria Helena era sogra de Giza Silveira Dias, que tinha problema na coluna e morreu aos 44 anos de idade após passar por duas cirurgias. Em depoimento à CPI, ela disse que uma nova necropsia poderia identificar o real motivo da morte da Nora. Talvez até ela precisasse, mas não do que foi feito, foi botado todas as costas, ela estava cheia de parafuso porque eu vi as radiografias que ela fez, então ali tu vê bem os parafusos e era muito pino, muito parafuso. A CPI das próteses deve ser prorrogada por mais 60 dias para que médicos e representantes de empresas citados nas audiências da comissão sejam ouvidos. O superfaturamento de cirurgias realizadas por liminar judicial também é alvo de investigação da comissão parlamentar. Hoje é o Dia Mundial do Coração. Os especialistas alertam que a população precisa cuidar melhor deste órgão vital. Médicos e pesquisadores ressaltam cada vez mais a importância dos hábitos de vida para combater problemas cardíacos. Gustavo agora se cuida, faz exames regulares de acompanhamento, mudou a dieta alimentar e incluiu a corrida como uma das atividades do dia. Mas isso começou há dois anos. Antes, ele chegou aos 144 quilos com 28 anos de idade. É que a obesidade e os problemas no coração acompanham toda a família. Minha avó faleceu cardíaca, de problema de coração. Meu avô faleceu muito novo com problema cardíaco, meu avô paterno. Então toda a família era gorda e comer sempre foi aquele divertimento da família era comer. Então eu procurei mudar isso um pouco na minha vida nos últimos dois anos para ter saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte natural no Brasil e no mundo. E 35% da população tem colesterol aumentado. Essas pessoas devem morrer por um infarto, um AVC ou uma trombose nas pernas. Existe o fator genético que atinge até quem está magrinho e também deve fazer exames de rotina. Mas o estilo de vida, incluindo aí a má alimentação e o sedentarismo, é o mais importante. Por isso, muitas vezes toda a família fica doente. Pode até haver uma questão genética, mas na maioria das vezes existem maus hábitos de vida associados. Então tem geneticistas famosos que dizem que quanto mais estudam genética, mais eles se convencem que a doença de entupimento de artérias é uma doença adquirida. As mães têm uma responsabilidade muito grande com a sua alimentação, tanto na gestação quanto durante toda a vida, porque ela vai inserir o bom hábito para a criança. O Gustavo já perdeu 35 quilos e quer reduzir mais 15 para chegar aos 90. E tem outros objetivos. A maratona de Porto Alegre eu quero correr meia maratona, eu quero correr 21 quilômetros. Então eu faço todo o exame periódico, cardíaco, porque a gente também tem que cuidar um pouquinho do corpo. Bom, mudar os hábitos é uma necessidade em muitos casos. No Brasil é registrada uma morte a cada dois minutos por conta de doenças cardíacas, o que representa aí por ano a perda de 300 mil vidas. E nesse Dia Mundial do Coração, vamos conversar com o cardiologista Euler Manenti, diretor do Instituto de Doenças Cardiovasculares do Hospital Mãe de Deus. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Marcelo. É muito importante que nós, nesse momento, colocamos para a sociedade esses aspectos de redução de fatores de risco para o ataque cardíaco. Porque o ataque cardíaco, ele é o principal serial killer que nós temos no nosso mundo contemporâneo. Porque é a principal causa de morte, de cada 10 pessoas que morrem, 3 morrerão por problemas cardiovasculares. Então, realmente, é um grande problema no Brasil, é um grande problema de saúde pública no Rio Grande do Sul e é um grande problema mundial de saúde pública. Por isso, a Associação, a Federação Mundial do Coração, traz essa semana para que a gente possa responder esses aspectos. Bom, sobre essa questão do controle, da questão dos fatores de risco, como a gente viu na matéria agora há pouco, é preciso aumentar os cuidados quando há um fator de risco na família, por exemplo. É muito importante. Doenças caras de... A grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que muitas pessoas conhecem o seu número da sua carteira de identidade, mas não conhecem, infelizmente, o seu número do seu colesterol. Quanto é o teu colesterol? Qual é o número do teu colesterol? As pessoas não sabem. Porque o colesterol é o principal fator que determina os ataques cardíacos. Vindo depois a hipertensão arterial sistêmica, o fumo, que infelizmente no Rio Grande do Sul ainda nós temos taxas muito significativas de pessoas fumando, o diabetes e a obesidade. Esses são os principais fatores de risco. Mas tem um grande fator de risco que cada vez mais nós nos preocupamos, que é o sedentarismo. Nós temos uma maneira de viver muito sedentária e isso contribui de maneira significativa para os problemas cardiovasculares. Por exemplo, tu falaste de ataque cardíaco. Vamos falar sobre essa questão do ataque cardíaco. Quando a pessoa tem um ataque cardíaco, o que é agir? Como agir nesses casos? O importante é reconhecer que na primeira hora do infarto é o grande momento para ser tratado. Porque no momento que começa o sintoma, que geralmente é dor no peito, uma pressão no peito, no centro do peito, o tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento é fundamental para a sobrevida. Para dar um exemplo para ti, Marcelo, a mortalidade do infarto, ela pode chegar a 15% a 20% quando não tratada nas primeiras horas e pode cair para 2% quando o paciente consegue ser tratado dentro de um local que disponibiliza a reabertura da artéria que foi fechada por um coagulo, porque esse é o motivo do infarto. Nesse momento, nós temos uma mortalidade muito baixa. Então, existe uma hora de ouro para tratamento do infarto, que são as primeiras 3 horas. Principalmente na primeira hora. Nós conseguimos reduzir a mortalidade de uma maneira impressionante. Na primeira hora. Na primeira hora. Então, não perca tempo. Se tu suspeita que está tendo ou um familiar, um amigo, ou um companheiro de empresa está tendo um ataque cardíaco, desloque ele para uma emergência. E principalmente em emergências que têm capacidade de fazer atendimento cardiovascular. Tá. Bom, o sintoma que a pessoa pode ter nesse momento? É dor no peito, muitas vezes acompanhado de sua dor. Esse é o sintoma cardinal do infarto miocárdio, do ataque cardíaco. Bom, tu falaste a questão do colesterol. As pessoas têm que comer só alface, só alface, só uma folhinha de alface? Como é que eles fazem nesse caso? Não, não precisa comer só uma folhinha de alface. Mas nós temos que conceber que tem pessoas que têm colesterol maior, com um número acima do desejável, por fatores da sua própria constituição, que nós chamamos de genéticos. Mas o importante é manter o colesterol sob controle. Nós precisamos fazer com que o colesterol ruim, que é o colesterol LDL, seja acompanhado por um profissional. Quando nós reduzimos o colesterol, nós temos uma redução de 30% nos eventos cardiovasculares. Depois, o outro fator de risco muito importante é o fumo. E eu queria dizer uma coisa para você aqui, Marcelo. Infarto do miocárdio, ataque cardíaco, não é uma doença de homens, é uma doença também de mulheres. Hoje, a principal causa de morte numa mulher acima dos 55 anos, telespectadores, não é certamente o câncer de mama, e sim o ataque cardíaco. O ataque cardíaco, ele também, depois dos 55 anos de idade, ele tem uma prevalência muito importante nas mulheres. O fumo, hoje, é um fator determinante desses aspectos. Porque existe, nesse momento, um grupo de pessoas que infartam agora, que são mulheres jovens, porque as meninas estão fumando até mais do que os rapazes hoje em dia. Então, o tabagismo, principalmente precoce na vida, tem que ser visto como um fator de risco muito importante para a saúde. E, principalmente, para as doenças cardiovasculares. O ataque cardíaco e o derrame. Mudanças de hábitos, ocorre prevenção. Mudança, muito importante. Se eu tenho tempo, gostaria de chamar a atenção do diabetes e da obesidade. Nós estamos vivendo, hoje, uma situação que a obesidade e o diabetes são conhecidos como a praga do século XXI. O número de diabetes a cada ano é assustador. E 80% das pessoas com diabetes terão problemas no coração ou nas artérias. Eu, Ler Manente, diretor do Instituto de Doenças Cardiovasculares, Hospital Mãe de Deus. Agradecemos muito a tua gentileza e muita atenção aqui no canal aberto. Muito obrigado pela oportunidade de falar com os telespectadores da TVA. Obrigado, muito obrigado. A Serra Gaúcha teve um amanhecer de baixas temperaturas. Os termômetros de Caxias do Sul marcaram 10 graus. À tarde, a máxima atinge os 22. Na região norte, a terça-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Faz 23 graus em Passo Fundo. Em Ijuí, no noroeste, faz 25 graus. O sol aparece entre nuvens. A Serra Gaúcha, a terça-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Daqui a pouco, Semana da Água. DEMAI promove campanha de conscientização em Porto Alegre. Em instantes, faltando um mês para o Enem, estudantes intensificam a rotina de estudos. Em Ijuí, no noroeste, faz 26 graus. Em Ijuí, no noroeste. Em Ašte-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Em Ijuí, no noroeste. A região da campanha terá um dia de temperaturas amenas. A tarde faz 20 graus em Bagé. Há possibilidade de chuva fraca, assim como em Pelotas, onde a máxima não passa dos 21. Rio Grande também pode ter pancadas em pontos isolados. Os termômetros ficam na marca dos 20 graus. A Prefeitura de Rio Grande, na zona sul do estado, começou o cronograma de distribuição de telhas para os atingidos pela chuva de granizo na semana passada. Serão beneficiadas famílias cadastradas na defesa civil ou na Secretaria de Cidadania e Assistência Social da cidade. O município comprou mais de 6 mil telhas para atender a demanda das 8 mil famílias atingidas. 53 pessoas seguem desabrigadas por causa da chuva e das enchentes na cidade. As informações da reportagem da TV Mar, parceira da TVA em Rio Grande. As mais de 6 mil telhas adquiridas pelo Executivo já estão sendo encaminhadas para o bairro Mangueira, o primeiro que será atendido no município. Equipes do Executivo, defesa civil, assistência social, militares da Marinha e do Exército irão participar das equipes que irão entregar as telhas. Nós vamos trabalhar com 5 equipes e teremos condições de atender 5 zonas diferentes da cidade ao mesmo tempo para convergir atendendo a todo o município. Os prejuízos na cidade podem passar dos 100 milhões de reais. Somente com danos em ruas e estradas o valor chega a 80 milhões. E na agricultura o número vai a 11 milhões de reais. No total estima-se que 20 mil residências tenham sido prejudicadas com os estragos dos temporais. 8 mil famílias se cadastraram para receber auxílio da Prefeitura. A localidade mais atingida foi a Vila da Quinta. Cerca de 180 casas foram invadidas pela água do Arroio das Cabeças que começou a transbordar na madrugada de quinta-feira. Água é tudo, proteja e valorize. Este é o lema da semana dedicada ao fator vital para a sobrevivência da humanidade. Gestores públicos e sociedade civil se unem para conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar dos mananciais que não são infinitos. O Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta com 12%. Europa e África somadas garantem 17%, o que dá uma ideia da importância mundial do nosso país para fornecer recursos hídricos. Entretanto, segundo especialistas, a população precisa adquirir mais consciência para evitar o desperdício. E o poder público deve fortalecer a capacidade de planejamento em relação aos mananciais. Em Porto Alegre, o DEMAI promove durante toda a semana ações de alerta. A Prefeitura pretende aumentar a utilização racional da água. Na sexta-feira, haverá um espetáculo infanto-juvenil à tarde, na hidráulica do Moinhos de Vento, dentro da programação prevista para a semana. A proliferação da dengue vem preocupando as autoridades gaúchas. O inverno pouco rigoroso e o excesso de chuvas ajudaram na proliferação do mosquito, que transmite a doença. De janeiro até 22 de setembro, o Rio Grande do Sul teve 3.623 casos notificados de dengue. 1.255 foram confirmados. Desses, 1.097 são casos autóctones, que é quando a doença é contraída na própria cidade. Somente em Porto Alegre foram 585 notificações, sendo que em 17 casos a doença foi contraída na cidade. Os números são os mais altos dos últimos quatro anos. A Vigilância em Saúde da capital divulgou hoje o plano de prevenção para 2016. O inverno com pouco frio e com chuvas intensas favoreceu a proliferação do mosquito. O período em que os mosquitos deveriam ter baixado um pouco a densidade foi bem reduzido. Então, enquanto nos outros anos, em torno de 20 semanas, que ficava menos a quantidade de mosquitos, nesse ano chegamos a nove, dez semanas. Então, isso significa que nós temos mais tempo com uma quantidade maior de mosquitos e com isso a maior oportunidade também que a gente tenha uma população bem grande de mosquitos. Porto Alegre conta com 772 armadilhas para o mosquito da dengue. O monitoramento cobre cerca de 35% da população e é capaz de avaliar a presença do mosquito antes da doença. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências em locais de fácil remoção. A Vigilância intensifica as ações no monitoramento e na notificação dos casos e pede muito a compreensão da população porque esse trabalho dentro da casa de cada um é a responsabilidade nossa como morador. Foi lançado em Porto Alegre um projeto para facilitar a abertura de negócios no Rio Grande do Sul. Conforme o Instituto Endeavor, das 14 cidades escolhidas para a ação, a capital gaúcha tem o maior tempo para a abertura de uma empresa. 245 dias. O projeto Simplificar tem como objetivo agilizar o processo de abertura de novas empresas na capital e no Rio Grande do Sul. Conforme o coordenador do projeto, a média nacional é de 68 dias. Não basta a gente abrir empresa, o importante é que a gente consiga ter um ciclo de crescimento. Que uma empresa aberta consiga virar micro, de micro para pequena, de pequena para média, de média para grande, porque a gente acha que é isso que vai gerar impacto na economia. O que a Endeavor vem é acelerar esse processo, vem nos ajudar a encontrar capacidade técnica, comparativos em outros locais, de que maneira que nós possamos acelerar esse processo, respeitando as leis, respeitando os prazos, mas sendo muito mais ágil. E no segundo trecho da série do TVR Repórter sobre a Vila Flores, vamos falar do empreendimento na área da informática. A reportagem é de Carlos Vogt. Com um viés completamente diferente, a sede do MatHackers é um espaço dedicado à troca de conhecimentos e à pesquisa em tecnologia. Neste Hackerspace, a regra é não ter regra. Você pode entender muito do negócio, ou simplesmente ser um hacker de primeira viagem. Pode inventar um software que será extremamente útil para a humanidade, ou simplesmente descobrir como fazer a luz dessa lâmpada acender a partir do computador. Independentemente do resultado, o importante é experimentar e não reter conhecimento. O principal princípio do regra é a questão do conhecimento livre. Conhecimento, para nós, é um direito básico do ser humano, universal. Conhecimento não pode e não deverá ser mercadoria. Então, a gente desenvolve uma série de atividades, certo? Visando, da melhor forma possível, repassar ou construir conhecimento diferente com pessoas diferentes. A gente faz cursos, oficinas, eventos. A gente tem alguns softwares que a gente criou ao longo do tempo, como o Descartar, por exemplo, que é um serviço que veio de um hackathon junto com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com dados abertos que a Prefeitura colocou, que mostra, por exemplo, aonde você descartar o resíduo saído de uma residência. Eu não sabia, por exemplo, que colchão você não pode colocar no lixo comum. Você tem que ter um destino correto para o colchão. Então, existem dois pontos de coleta em Porto Alegre de colchões. Isso está lá no Descartar, o Descartar.org, se não me engano. Esse é um dos produtos que a gente fez. Esses produtos, além de serem divertidos para a gente criar, a intenção para a gente é chamar mais pessoas aqui para dentro. Espaços como este se popularizaram ao redor do país nos últimos anos. No Rio Grande do Sul, um dos estados brasileiros com maior acesso à tecnologia, o recurso ainda é elitizado e restrita uma minoria branca. E é para derrubar preconceitos que esses espaços trabalham com base em duas premissas, o de democratizar o acesso e converter o antigo usuário. A gente não gosta, inclusive, da palavra usuários, a gente não gosta nem do conceito usuário, tá? Usuário é aquele que usa. Bom, quando tu compra um computador, quando tu compra um celular, quando tu compra um fogão, etc., tu passa a usar essas coisas. Tu tem um contrato com o fabricante, inclusive, que diz o seguinte, tu não vai desmontar, tu não vai fazer engenharia reversa, desculpe, para aprender como é que a coisa funciona, como é que a coisa é construída. A gente não acredita nisso, porque, na verdade, quem continua sendo proprietário daquilo, então, é a empresa que construiu, certo? Pô, eu paguei pelo meu computador e eu não sou dono do meu próximo computador. Isso é absurdo para nós. A gente gosta de adaptar as coisas à nossa realidade. Quando tu é livre, tu pode simplesmente construir ou adaptar as ferramentas para que elas reflitam a tua forma de ver o mundo. Como é que tu quer mudar o mundo se tu vai usar as ferramentas construídas por outra pessoa? Essas ferramentas vão moldar o mundo conforme a visão dessa pessoa. E a gente não acredita nisso. A gente usa software livre. Quando tu usa software livre, tu não é mais usuário do software. Tu passa a ser proprietário, realmente, do software. Tu pode fazer download do código-fonte. Tu pode modificar o código-fonte. Tu pode transformar aquele software em uma outra ferramenta. Tu pode construir um outro software em cima daquilo. A única coisa que tu tem que fazer é distribuir esse software da mesma forma que tu recebeu ele. Mas os desafios no complexo não se resumem às artes, moda, nem aos mistérios da tecnologia. O contraste de realidades também lança questionamentos e instiga estas crianças a assumirem o papel de pesquisadoras. Até o fim do ano, elas participam de uma atividade promovida pela Convexo, uma escola de lideranças que atua na capacitação de comunidades carentes. Um negócio criativo que caminha lado a lado com a economia criativa. Eu acho que a criatividade, a cultura, assim como a educação, ela é capaz de envolver diferentes pessoas. Envolver pessoas de realidades diferentes, de gostos diferentes, profissões diferentes. Eu acho que a gente conseguir unir criatividade e educação, que vai ser capaz da gente conseguir pensar em soluções para os problemas daqui. E conseguir que todo mundo faça parte disso, porque a ideia não é que um determinado grupo resolva problemas e que se sinta o ator que vai desenvolver soluções específicas, mas sim que a gente consiga ter uma colaboração de todos. Eu acho que a educação e a criatividade permitem isso. E o que estes estudantes teriam em comum? Além da faixa etária e da vontade de aprender, quase nada. Parte do grupo vem de escolas particulares e reside em bairros de classe alta. Outros são de instituições públicas e moram em lugares de grande vulnerabilidade social, como a Vila dos Papeleiros. Juntos, eles devem mapear os problemas que mais aflingem a região. Com o mapeamento em mãos, o principal desafio desses estudantes será dialogar com os extremos e pensar de que maneira comunidades economicamente distintas e que vivem no entorno do quarto distrito podem interagir de forma pacífica e ajudar a acabar com as diferenças. Bom, nós vimos aí na reportagem, criatividade, empreendedorismo e vamos seguir falando sobre isso. Existem várias formas de pensar a criatividade. Uma que resume todas as outras é pensar a criatividade como uma maneira de inovar. Para entendermos melhor esse assunto, nós conversamos agora com o Luiz Humberto Vilvoque, coordenador do Laboratório de Criatividade da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo é ou pode ser criativo? Com certeza. A gente examina e verifica em estudos que todos os seres humanos são criativos. A gente nasce criativo. A gente, conforme vai crescendo e envelhecendo, a gente vai perdendo por funções muito mais de educação, de restrição das possibilidades de ação, né? O que nos deixa mais, digamos assim, introspectivos e com menor capacidade de expandir e expressar a sua imaginação, né? Bom, e como que a gente pode, então, desenvolver o nosso lado criativo? É, na verdade, a gente nem fala em desenvolver, resgatar esse lado criativo, né? Principalmente o que é interessante é a gente trazer situações interessantes, que nós falamos de problemas complexos, situações como foi relatado aí no nosso meio urbano e fazer com que as pessoas participem e colaborem entre si. A criatividade, ela é inata do indivíduo, mas ela se expressa e se potencializa na coletividade. Então, quanto mais a gente tiver pessoas de áreas diferentes de conhecimento, mesmo de estruturas, de faixas etárias, trabalhando em cima de uma determinada questão, com algumas metodologias específicas, a gente pode resgatar, e as pessoas percebem isso, no aumento do repertório, na quantidade de novas ideias que podem ser desenvolvidas e praticadas na nossa realidade. Em relação ao empreendedorismo, então, como identificar a criatividade? O empreendedorismo é uma forma de expressar a criatividade, né? Ou seja, é uma forma de colocar em prática aquela sua ideia, aquela sua expressão do que você identificou de uma certa situação, de uma certa situação, problema, e depois a ideia, o ímpeto de fazer aquela ideia virar uma realidade. Então, são duas situações, são dois fenômenos bastante, digamos assim, interligados, né? E o que a gente fala muito do que nós, na universidade, estamos sempre instigando e provocando, junto aos nossos alunos e à comunidade que nos circula, é trabalhar do empreendedorismo inovador, aquele que vai trazer alguma coisa diferente para a sociedade, seja através de um produto ou de um serviço diferenciado. A gente acredita que isso, digamos assim, a gente que vai fazer a diferença dentro da nossa realidade e todos nós podemos fazer isso com determinadas práticas, com determinadas tecnologias. Ao empreender, o ser criativo é uma garantia de sucesso? Eu não diria que é uma garantia, né? Porque empreender é assumir riscos, né? Mas, certamente, quanto mais explorar um determinado assunto, estudar, investigar e ter relacionamento naquilo que está se trabalhando, certamente você aumenta as suas chances de sucesso. Então, com certeza, você aumenta as chances de sucesso. Agora, a garantia, ela vai vir do ímpeto do trabalho, da percepção da realidade, de como os fatores acontecem durante o dia a dia, a sua capacidade de ação e de colaboração com o seu entorno. Isso tudo é um grande caldo de cultura, digamos assim, que as pessoas precisam estar dispostas a entender que esse é um processo bastante complexo, mas é interessante e é instigante e estimulador. Bom, agora, então, a gente pode falar rapidamente do Crialab, né? O que é o Crialab? É uma iniciativa muito interessante que nasce dentro da nossa rede de Inova PUC, que trabalha com o desenvolvimento de novos projetos e que está dentro da nossa linha de condução da inovação que se expressa no Tecnopuc. Então, o Crialab é um laboratório de criatividade que está localizado no Tecnopuc e ele agora está se ampliando. Ele foi criado em 2011 e ele está se ampliando agora com um novo prédio que nós estamos inaugurando chamado Global Tecnopuc e também temos uma grande parceria hoje com uma grande empresa internacional nessa área, que é a HP, que tem na sua cerne, nasceu numa garagem, dois garotos estudantes, que hoje é uma grande potência e que acredita nesse projeto em colaboração conosco. Então, a gente tem esse serviço aí para desenvolvimento de projetos, educação, para área de consultoria e de formação e de resgate dessa capacidade criativa para todas as pessoas. Claro que um foco muito grande nos nossos alunos, mas também com todas as empresas que circulam no Tecnopuc e a comunidade como um todo. Nós já tivemos projetos bem interessantes como Recuperação do Rio de Lúvio, em que o Crialab participou ativamente nesse processo. Então, são situações que nos instigam a pensar diferente, a estimular a imaginação, a colaborar entre todos. Isso é muito interessante e é muito animador e as pessoas ficam muito animadas em participar desse processo. Certo. Luiz Humberto Vilvoque, coordenador do Laboratório de Criatividade da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Vamos voltar a falar da Vila Criatividade. No Brasil, aqui de Porto Alegre, o Conselho Regional de Medicina vai fazer uma fiscalização no posto de saúde local para ver as condições de segurança do atendimento. O sindicato médico pediu a interdição do posto. Hoje pela manhã, o atendimento estava parcialmente normalizado. O reforço no policiamento da região permitiu o atendimento aos pacientes. Três motos e duas viaturas da Brigada Militar fazem a segurança da entrada principal do posto. Mas do outro lado do prédio, por onde também passam os pacientes, não há policiamento. Esta senhora diz que este é o local mais perigoso. Ela estava em pânico, né? Quem? As enfermeiras, né? Por causa do medo. É do medo. O atendimento está quase normalizado. Apenas uma cirurgia que atendeu os feridos no tiroteio sexta-feira está de licença-saúde por causa do abalo emocional. Mas quem está trabalhando reconhece que é difícil atender nessas condições. Tu trabalha sempre com o coração na mão, como se diz, né? Tu vem para o trabalho, porque agora está claro, mas no inverno a gente vem de noite, ou eventualmente a gente sai de noite, faz plantões aqui. O Conselho Regional de Medicina deve fazer uma vistoria aqui no postão da Vila Cruzeiro para saber se os profissionais estão trabalhando com segurança. O CREMERZ avalia o pedido do Sindicato Médico do Estado para realizar uma interdição ética aqui no posto. Se for decretada, os médicos ficarão proibidos pelo CREMERZ de atuar no posto. Como esta é uma medida extrema, o presidente do Conselho primeiro vai pedir providências à Secretaria Municipal de Saúde. A primeira tentativa do Conselho é junto aos gestores responsáveis, que no caso é o município, que estas falhas que existem no local, eventualmente elas sejam corrigidas. Para isso, o Conselho se dispõe, com essa fiscalização, inclusive, a ajudar, apontando aonde que existem problemas importantes que devem ser corrigidos para que os médicos trabalhem com a segurança. A direção do posto estuda aumentar a quantidade de vigilantes terceirizados e afirma que o local pode funcionar enquanto houver policiamento. Esse posto é um braço do Estado dentro da comunidade. Então, se nós sairmos, seria como abandonar uma comunidade ao relento. Então, nós temos que continuar aqui, mas, na verdade, instituir as medidas de segurança para que aqui seja seguro. Depois de 14 dias parados, funcionários dos Correios decidiram encerrar a greve. A categoria aceitou a proposta que aumenta a gratificação de R$ 200 para R$ 400 e reajusta em 9,56% benefícios como vale alimentação e creche. Até o final de 2016, a entrega das correspondências deve começar a ser feita pela manhã. Conforme um acordo mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho, os dias parados não devem ser descontados. A categoria segue em estado de greve. E a greve dos servidores do INSS no Rio Grande do Sul também chegou ao fim. Os funcionários grevistas voltam ao trabalho amanhã, mas o atendimento ao público só vai ser retomado no dia seguinte, quinta-feira. Em Assembleia Geral, aqui em Porto Alegre, os servidores decidiram acompanhar o indicativo do Comando Nacional e acabar com a greve, que já durava 83 dias. A categoria aceitou a proposta do governo de parcelar o reajuste salarial em duas etapas, 5,5% no ano que vem e mais 5% em 2017. O pedido inicial dos servidores era de 27% de aumento. Já os médicos peritos, em greve há três semanas, vão continuar parados. E parte das escolas estaduais permaneceu fechada durante toda a manhã. Os professores seguem mobilizados na Assembleia Legislativa para apreciação dos projetos de ajuste fiscal, que tem hoje mais um dia de votação em plenário. Ontem foi dia de negociação entre governo e professores sobre o desconto dos dias parados durante os protestos contra o parcelamento dos últimos dois meses. O sindicato da categoria quer que o governo abone as faltas e pague em folha suplementar, o que ficou de fora do contra-cheque. Mas para isso, vai ter que elaborar um cronograma de recuperação das aulas perdidas. O secretário da Educação se comprometeu a dar uma resposta ao CEPERS até esta terça-feira, após levar a proposta ao governador José Ivo Sartori. Nós faremos de tudo, tanto a Secretaria da Educação como o CEPERS Sindicato, para que os alunos não sofram qualquer prejuízo com essas greves e paralisações. Significa o quê? Significa que nós vamos agora tratar de recuperar esses dias em que não houve aulas por conta de todo esse movimento. É claro que o CEPERS Sindicato está colocando como condição para orientar os seus membros, para que efetivamente recuperem as aulas, o pagamento desses dias em que houve desconto agora, haverá desconto agora nesse mês. Segundo a direção do CEPERS, a elaboração de um cronograma de recuperação de aulas não é um processo simples, já que depende de cada escola. Nós temos diversas escolas com realidades diferentes, algumas fizeram três dias, outras dez, outras todos os dias. Portanto, é cada escola individualizada, vai ter que fazer a proposta de calendário. E dissemos para o secretário, para aprovar um novo calendário tem que passar pelo conselho escolar. No conselho escolar estão ali presentes os pais e os alunos, então que são a fiscalização de que realmente serão recuperados os dias. Os professores ficaram até 17 dias letivos parados, aderindo à mobilização contra o parcelamento de salários do funcionalismo realizado pelo governo estadual. Mais de 25 milhões de pessoas têm curso superior no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE. Embora expressivo, o número equivale a pouco mais de 13% da população brasileira. E uma das portas de acesso para a graduação é o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem ocorre nos dias 24 e 25 de novembro. Faltando menos de um mês para as provas, a equipe da TV Caxias mostra como os estudantes se preparam para a realização de um sonho. Gabriela estuda diariamente focada em um objetivo. Ser aprovada para a medicina em uma universidade federal. Eu sempre fui apaixonada desde criança, eu sempre gostei muito, sempre foi o que eu quis fazer assim. Neste curso pré-vestibular, as salas de aula e de estudo ficam mais movimentadas nessa época. Afinal, os alunos estão cada dia mais próximos da realização das provas, que podem lhes render uma vaga em um curso superior, caso tenham boas notas. No primeiro dia de provas do Enem, serão aplicadas as questões de ciências da natureza e ciências humanas. Ao todo, serão 45 questões de cada matéria e os alunos terão 4 horas e meia para a realização da prova. Já no segundo dia, eles contam com uma hora a mais, são 5 horas e meia. Isso porque além das questões de matemática e linguagens, eles ainda precisam fazer a temida redação. Faltando apenas um mês para o dia mais esperado do ano para estes alunos, algumas dicas devem auxiliar na preparação. O aluno que vai fazer a prova do Enem tem que primeiro conhecer a prova. Então é interessante que ele olhe as provas anteriores, que ele entenda a sequência das matérias que vão aparecer, porque no primeiro dia a gente tem a prova de ciências da natureza e ciências humanas. No segundo dia, que é o dia que o aluno considera mais pesado, é aquele dia que a gente tem matemática, que a gente vai ter a prova de redação e mais a prova de linguagens. Então é importante que para essa segunda prova o aluno escolha a sequência que ele vai realizar a prova, que ele vá, por exemplo, pensando que a redação dá uma média muito boa, é a prova que mais dá média para o aluno que faz, é a única prova que o aluno consegue fazer mil pontos, e que matemática, por ser o bicho-papão do pessoal, é uma prova que também dá uma boa média. E é claro que além destes conselhos, um outro não pode faltar. Os candidatos precisam estar atentos ao horário das provas e procurar chegar ao local de realização com uma hora de antecedência. O dia vai ser de sol e variação de nebulosidade em Santa Cruz do Sul, na região central. Os termômetros marcam 24 graus. A previsão para Santa Maria também é de tempo firme. A máxima atinge os 25. Condição semelhante em Cachoeira do Sul, máxima de 24 graus. Veja a seguir, visitantes têm a oportunidade de viver uma experiência sensorial ao visitar o museu à noite, em Passo Fundo. E em Castilhas do Sul, os preparativos para a segunda maior feira do Livro do Estado, que começa na próxima sexta-feira. A fronteira oeste tem possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz 26 graus. Pode chover fraco também em São Borja, onde a máxima atinge os 25. A Alegrete tem uma terça-feira de tempo instável e máxima de 26 graus. Bom, só fazendo uma correção na matéria do Enem, nós falamos que as provas seriam aplicadas nos dias 24 e 25 de novembro. Na verdade, é no dia 24 e 25 de outubro. Então tem menos tempo aí para o pessoal se preparar, mas com certeza vão conseguir. Agora o assunto é esporte, no canal aberto. Farei de Fernando Filho, assunto Série C do Campeonato Brasileiro do Futebol. Boa tarde. Quais são os confrontos? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do canal aberto. Marcelo, oito clubes disputam quatro vagas para a Série B de 2016. Em jogos de ida e volta, as partidas são estas. Londrina e Confiança. Portuguesa e Vila Nova. Asa e Tupi e a partida que nos interessa, porque tem o representante do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas e Fortaleza. E o único representante gaúcho na Série C, vamos ver com as imagens, foi recebido com festa no estádio Bento Freitas. Olha só a torcida chavante, a charanga do Brasil, tradicional charanga do Brasil de Pelotas, depois da vitória contra o Tupi por 2 a 0, que garantiu uma vaga nas quartas de final da Série C. O Brasil está a 180 minutos, gente, 180 minutos da tão sonhada vaga para a Série B em 2016. O Brasil joga aos jogadores descendo, comissão técnica, daqui a pouco vai descer o Rogério Zimmermann, que é um dos grandes responsáveis, parou Pelotas com a chegada da delegação. O Brasil, gente, joga contra o Fortaleza no dia 10 de outubro, às 4 da tarde, no estádio Bento Freitas, com mais 3 mil lugares. E a segunda e decisiva partida vai ser no dia 17 de outubro, às 4 da tarde, no estádio Castelão e Fortaleza. Está ali o Rogério Zimmermann, você está vendo ali a imagem do técnico, que está há 5 anos comandando o Brasil de Pelotas. É um grande gestor, não só do time, mas também do elenco, das coisas e da própria administração do Brasil de Pelotas. E já há movimentação de excursão visando o jogo de volta, que vai ser em Fortaleza, por parte da torcida do Brasil. E o nosso convidado de hoje aqui no canal aberto é o mestre Itajiba, coordenador técnico do SETE, que vai nos falar sobre o RAPICDO. No SETE foi disputado o mestre Itajiba, nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVR. Boa tarde, Farid. O Campeonato Brasileiro foi disputado no sábado, no SETE, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, onde nós tivemos atletas dos projetos sociais hoje que nos representaram, representaram o Estado, representaram o próprio SETE, classificaram para o Mundial de RAPICDO, que vai ser no mês de novembro também aqui em Porto Alegre. Quem pode praticar o RAPICDO e quais os benefícios desse esporte? Bom, o RAPICDO hoje, de cinco anos para cima, a gente pode praticar. Ou seja, eu digo assim que é dos cinco aos noventa ou está vivo, respirando, pode. E os benefícios são diversos. Um, que o RAPICDO, como toda a Arte Marcela, ele trabalha muito a coordenação motora, a lateralidade, trabalha a disciplina, que isso é importante hoje para os nossos jovens, é que tenham a disciplina. E isso a Arte Marcela ajuda bastante. O campeonato teve diversas categorias, não é? É, na verdade, o campeonato brasileiro, o campeonato tem as categorias mirins, que é para criançada e iniciante, mirim infantil. Depois são as categorias oficiais da confederação, que é a categoria júnior, juvenil, adulto e sênior. Quem está nos assistindo neste momento, assistindo o canal aberto e quer colocar o filho lá no SETE para treinar RAPICDO, é possível? É possível. O que ele faz? É só ir no SETE, nos horários que tem o RAPICDO, que é as quartas, manhã, tarde e noite, nas terças e quinta, manhã e tarde, quarta e sexta, manhã e tarde e noite. E como todas as outras 25 modalidades que tem no SETE, é gratuito. Ninguém paga nada para praticar esporte lá no SETE. É só chegar lá com a boa vontade, com a intenção de praticar esporte, hoje é do coração, mais do que nunca. Exatamente. O SETE está convidando para que as pessoas pratiquem esporte. É, a única coisa que os professores hoje cobram lá é que tem um atestado médico dizendo que ele está apto para a prática da atividade física. E que esteja estudando também. Que esteja estudando, mas hoje já está aberto também, hoje, para a população em geral. Sim, sim, adulta, população adulta. É, mas a criançada tem que estar estudando isso aí, tem que ter um básico, é requisito básico, exatamente. Professor Itajiba, nós teremos aqui horas para falar sobre o SETE, sobre as modalidades, as 25 modalidades esportivas, mas com certeza no nosso TVA Esportes, aos sábados, das 11h30 às 12h30, nós vamos poder falar mais sobre o SETE. Muito obrigado pela sua visita aqui no canal aberto. Eu que agradeço, Farid, e com certeza vamos falar sobre o Mundial que vai ser aqui em Porto Alegre, e sobre os nossos atletas que estão recebendo o Bolsa Atleta. Ah, sem dúvida nenhuma. Ok, obrigado, boa tarde. E Caxias do Sul, na Serra? Estão sendo encaminhados os preparativos para mais uma Feira do Livro da Cidade. O evento está na 31ª edição e é considerado o segundo maior do Estado. Em 17 dias de evento, a feira contará com a participação de livrarias e editoras de todo o Estado e escritores de todo o país. Mais informações na reportagem da TV Caxias. Serras em ação, marteladas, finalização da cobertura, fiação elétrica, força-tarefa para carregar parte dos estandes, empurrar caixas. O clima é de canteiro de obras aqui na Praça Dante Alighieri. Tudo porque na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro, terá início a 31ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul. Aqui serão montadas 47 bancas que vão oferecer descontos de até 20% no preço dos livros. Além disso, 40 escritores vão participar de debates e outras atividades e 70 escritores vão participar de sessão de autógrafos aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul. E olha só, o ano passado foram 114 mil livros vendidos. E a ideia é superar esse número nessa feira que começa na sexta. Nós teremos uma edição recheada de novidades, com palestras com muitos escritores importantes que estarão aqui, os escritores locais, escritores do Estado, do Brasil. Vamos ter espetáculos também acontecendo durante o período da feira. Começamos já no sábado, às 16h30, na Estação Ferra, com o show da Orquestra Municipal de Sopros em Ney Lisboa. Durante a feira também nós vamos ter o Borgetinho cantando aqui no Teatro Municipal. Enfim, e sessões de autógrafos, encontro dos escritores gaúchos da Associação AGES. Vamos ter encontro da Academia Caxiense de Letras aqui acontecendo também durante a feira. E muitas atividades. Em Passo Fundo, uma exposição chamada Cassino Maroca, com obras da artista Ruth Schneider, criou um ambiente temático para receber os visitantes e abriu à noite o Museu de Artes Visuais da cidade. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE na região norte. Com o ambiente diferenciado, repleto de obras que retratam o dia a dia de um cassino, os apreciadores das artes, assim como estudantes, acompanharam a exposição Uma Noite no Museu. Com quadros contextualizados, ambiente temático e muita música, o público aprovou a exposição. Além de arte, teve até demonstração de tango. O que mais me chamou a atenção, na verdade, eu gosto muito do trabalho compositivo dela, gosto muito da ideia dos recortes dela, mas o que eu gosto mesmo é do trabalho de cor dela. Tem um trabalho muito forte, e a temática dela, né, a forma que ela representa essa temática é de uma forma, vamos dizer assim, alegre, né, porém é um trabalho muito forte, vamos dizer assim, né, a expressão dos personagens, né. Então, na verdade, assim, o trabalho dela, pra mim, me chama a atenção como um todo. Essa ideia de misturar a música com as cores, a luz também, com o tango, tudo junto, ficou muito interessante. Eu acho que vai chamar mais pessoas pra visitar o museu. O que chamou a atenção foi o jeito que fotografaram. A fotografia foi a que mais me marcou, o que eu achei mais interessante. Junto com essas experiências, também foi possível conhecer objetos pessoais de Maroca, dona de um extinto cassino da cidade. Pelas diversas salas do museu, pinturas, quadros e objetos, retratam como era o Cassino da Maroca. E como elas falam da obra do Cassino da Maroca, elas são da série do Cassino da Maroca, da artista Ruth Schneider, nós criamos um ambiente de cassino. E pra essa leitura, na verdade, de acervo, as pessoas sempre vêm com uma expectativa do novo. E aí a gente trabalhou com outras possibilidades sensoriais, que tem cheiros, né, que tem música. A mostra foi elaborada com as obras que o museu já possuía e pensada para atrair novos visitantes. As pessoas não sabiam que tinha museu em Passo Fundo, as pessoas sabem que é uma história da cidade, é uma artista da cidade e, ao mesmo tempo, as pessoas se apropriaram do espaço, do museu, com as suas histórias. Então essa foi a melhor apropriação, eu acho, que nós poderíamos ser assim. O Canal Aberto volta amanhã, ao meio-dia e 30. Você vai saber como fica a aposentadoria após o Congresso manter o veto da presidente Dilma Rousseff ao texto que extinguia o fator previdenciário. E também vamos falar sobre o medo e como lidar com ele. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.